Fala galera, beleza? Equipe Driverson trazendo novidades aí pra vocês do ramo automotivo Galera, a gente tá aqui com o Volkswagen Virtus, tá? Carro lançamento aí da Volkswagen Nele a gente colocou a central multimídia da marca Hetz, tá? Com modelo Android, tá bom? Mantendo as funções originais do carro como computador de bordo e também comando de volante E também instalando as telinhas de encosto de cabeça Beleza? Falar um pouquinho dessa multimídia aqui pra vocês É uma multimídia espetacular, tem uma resposta rápida no touch Mantém o acabamentozinho original do carro, tá? Não fica aquele tom de adaptado como as outras, tá bom? Já acompanha a câmera de ré Se o seu carro não tiver a câmera de ré, pode ser colocada a câmera de ré que já vem nesse kit Ou se o seu carro tiver, mantém a câmera de ré original Beleza? Fora isso, ela te dá todas as funções de uma central multimídia Que é a rádio, o FM, o USB, o auxiliar, o que mais? O GPS, tá? Ela já vem com o GPS, o iGo já instalado nela Fora isso, você pode estar baixando outros módulos de GPS também Aplicativos GPS Você pode baixar o Waze e também o Google Maps É uma conexão fácil, simples, tá? Basta você rotinar a internet do seu celular pra ela Que você pode vir aqui no Play Store Tá? E tá baixando diretamente na multimídia Fora isso também, ela já vem com 6 GB de memória interna Tá bom? E você pode também expandir colocando através do leitorzinho de SD que ela vem Tá bom? Galera, e é isso aí Precisou de central multimídia? Sonho e acessório automotivo aqui em Brasília? Dá um punhinho aqui na Drive, beleza? Beleza?